E pra minha alegria, agora eu tô com alguém aqui que fala português, cansei de falar inglês no CBS, aí já aspas, parabéns pela vitória. Valeu, obrigadão. E agora eu preciso perguntar pra você, como é que tá sendo dividir essa função de duelista com o Sadak? Quem que esperava um pouco disso? Ah, ele é flex e eu tô fazendo duelista principal, então não sei se é muito dividindo a função de duelista, porque ele é o flex. Justo. E essa split, vocês trouxeram isso de volta, tava com saudade de jogar esse mapa que voltou pra rotação agora, como é que foi essa decisão? Não tava com saudade. Não tava, mano, não gosto de split, muito menos fracture, saudades brise. E deu uma sofridinha então, né, porque a gente viu que nesse mapa vocês começaram muito bem, né, vocês aceleraram muito bem no ataque, mas as defesas sofreram um pouco. Você acha que é a questão do mapa mesmo, ela tem uma vantagem no ataque, como é que você tá vendo isso? Ah, não, eu acho que foi por causa do estilo de jogo deles, que é um estilo de jogo bem chato de jogar contra, ainda mais quando eles estão no Ralph TR, então acho que provavelmente foi por isso. E aspas, você é um dos antigos jogadores, né, entre muitas aspas. Sem piadinha, foi só por acaso. Mas é um dos jogadores mais antigos aqui da Laude, tá com dois jogadores novos. Como é que eles estão se encaixando agora nesse time, né, porque eles estão sendo destaques, né? A Twitch jogando muito bem, o Cãozinho também tá mandando muito bem. Como é que tá sendo jogar com eles? Ah, tá sendo legal, tá dando tudo certo. Então, tá perfeito. Beleza, e agora eu tenho que perguntar pra vocês, eles avançaram, vão enfrentar a Energy, que tem um histórico com vocês, esses jogadores. Tem um gostinho, assim, especial de jogar contra esses caras que eram da Optic, né, que já eliminaram vocês, vocês já venceram eles, como é que vai ser enfrentar eles de novo? Ah, sempre legal jogar contra eles, eu gosto bastante de jogar contra eles, ainda mais que são nossos rivais do ano passado, jogamos contra, sei lá, dez vezes aí, por aí, mais ou menos. E então vai ser divertido de novo. E dessa vez você tinha um bichinho novo, né, agora que você entrou no palco, qual é que era aquele bichinho? Mano, era uma foca. O Alfred. O Alfred. E ele vai voltar, vai ter irmãozinhos também, ou só os cachorros que tem irmão? Só os cachorros que tem irmão. Tá certo, tá dando cuidado. Ele ganhou um pai. Ele ganhou um pai. Um grandão. Ah, tem um grandão agora, e quando que ele aparece pra gente ver? Ele apareceu. Ah, apareceu? Ele veio o grandão, e veio a versão pequena dele, que é o filho. Ah, isso, tá trazendo a família inteira, o aspas, tem como já tá carregando todo mundo, vai encher o palco, vai ter uma cachorrada lá. Um dia eu ainda vou perguntar qual é o nome de todos os cachorros, e eu quero saber se ele vai responder. Ele chegou a falar no passado que dois tinham, e aí ele falou assim, doguinho um, doguinho dois, doguinho três, e pô. Mas é isso, um beijo pro Alfred aí, o... Tchau, 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 tchau.